Eu acho que ele tá falando do Gustavo Scarpa. Do Gustavo Scarpa? Que foi pro Galo, pode ser. O Flamengo procurou o Scarpa, né? E o Scarpa foi pro Galo, né? E a discussão era justa, a gente discutiu isso aqui, né? Ok, no Flamengo existe uma série de vantagens pro Scarpa. Qual é a vantagem no Galo? A vantagem no Galo é que a gente imagina ele jogando de maneira mais clara. É que muitos jogadores não querem vir jogar no Flamengo porque tem medo de disputar posição com o Arrascaeta, com o Delacruz, com o Gerson. Palavras do Bruno Spindel. Isso aí, pra mim, pra mim. Essa foi diretaça pro Gustavo Scarpa. Salve, nação! Saudações, o Bruno Negras! Galera, a entrevista de Marcos Braz e Bruno Spindel rendeu. É o seguinte, ontem, em certa ocasião, eles falaram isso aqui, ó. O elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir pro Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo. Não quer disputar posição com o Arrascaeta, não quer disputar posição com o Nico, não quer disputar posição com o Gerson, não quer disputar posição com outros atletas que tenham aqui. Então, a dificuldade, às vezes, não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à altura... Teve um que correu agora, há pouco tempo. Atletas que estejam à altura... E, galera, isso tá dando o que falar. Separei aqui pra vocês um corte da ESPN Brasil e também um corte do canal Fala João Guilherme, do nosso amigo parceiro João Guilherme. Quero mandar um abraço aí pro João. Saudações, João. Link na descrição como créditos. Canal Fala João Guilherme. Inscreva-se lá. Tô pedindo pra você. Faz favor. Vai ajudar bastante o João Guilherme, tá bom? Inscreva-se lá. Olha só, galera, a repercussão do que falou Bruno Spindel e Marcos Braz. Vou soltar aqui o vídeo pra vocês, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora! Quem é o... Eu acho que ele tá falando do Gustavo Scarpa. Do Gustavo Scarpa? Que foi pro Galo, pode ser. O Flamengo procurou o Scarpa. E o Scarpa foi pro Galo, né? E a discussão era justa. A gente discutiu isso aqui, né? Ok, o Flamengo existe uma série de vantagens pro Scarpa. Qual é a vantagem no Galo? A vantagem no Galo é que a gente imagina ele jogando de maneira mais clara. Não sei se é, mas pelas movimentações que foram tornadas públicas, eu suponho que o Marcos Braz tenha dito que o Scarpa correu. Agora... Se não aguenta, não vai, né? Não, agora sim. Vamos supor... Chora, bebê. Que realmente ele tá falando do Gustavo Scarpa sem citar o nome dele. É alguma coisa que possa ser criticada na escolha de um jogador que fala não, aqui eu tenho mais condições de jogar, de ser titular, vou jogar mais tempo? Significa que, ah, não, ali eu não vou jogar, eu vou esquentar o banco, não tenho a menor chance. Muitas vezes... Não é isso que ele pensou. Ele pensou na questão, bom, ele tem que avaliar o quê? Como todo jogador que recebe ofertas de dois clubes. A parte financeira, eu acho que é uma das principais. Quem é o treinador? Como é o clube? Cidade que eu vou morar. Onde eu vou morar. E como é que é a situação pra jogar? Quem tá? Com quem eu vou jogar? Ou com quem eu vou disputar para jogar? E o cara faz a escolha. Sim. É absolutamente normal. E talvez tenha sido uma escolha, se foi o Scarpa ou se foi outro, até uma escolha de uma proposta financeira inferior, né? Pra jogar. Abrir mão de dinheiro pra jogar mais. Isso porque você vai balanceando as coisas. Não tem problema algum isso. É claro. Eu não acho que tenha sido... Esse não é o argumento que possa ser usado pra criticar um jogador. Esse é o problema. E parece que o jogador tá com medo, né? Não é medo. Não, não. Parece que ele não confia. Falei assim, hum, aqui eu não vou jogar. Aqui vão esquecer de mim. Não, mas assim... Quando eu vejo o Spindle falando, eu não acho que ele tá criticando os jogadores. Ele tá falando, olha, é difícil também pra mim, quando eu vou tentar conversar com esses jogadores. Isso é um fato. O Marcos Brás, eu já acho que ele... Não, eu tô falando do Brás. É, vai mais agressivo. Tô falando do Brás. Teve um que correu aí. É. Correu? Talvez o Brás não tenha entendido bem aquilo que aconteceu ou tenha levado pra um lado que não é o mais legal. Ah, um jogador recusou o Flamengo. Você tem que ser maluco. Não. Se foi isso, se ele está falando do Scarpa, o Scarpa tinha opções. E ele escolheu outra. Normal. Ou seja, arregou. E tem jogador também que quer começar ou que não tá com esse tamanho do Scarpa ainda e quer ir pro Flamengo e ver qual é. A confiança. Tem jogador que precisa jogar. O jogador está no clube anterior, ele tá sendo pouco aproveitado. Quando ele imagina o próximo passo, ele quer jogar. E se tem um outro clube grande, tão grande quanto, ou um pouco menor, ou com um projeto ambicioso, tão grande quanto, com a possibilidade de jogar mais, o Flamengo vai jogar. O Flamengo vai ter que lidar com isso. Então, você ter o elenco que o Flamengo tem te traz ônus e bônus. O bônus é você ter o melhor elenco do continente, onde, na teoria, toda temporada que começa, o Flamengo é o clube que tem mais chance de ganhar campeonatos. Logo, todo mundo quer estar onde existe a maior chance de vencer. Porque todo mundo vence e é bom pra carreira de todos eles, financeiramente e esportivamente. Mas também existe o ônus, que é, tem jogador que quer jogar mais, seja por vaidade, seja por necessidade, seja por questão física, por ritmo de jogo, né? Acho que isso faz parte. É a mesma história da questão financeira. Qual é o lado bom de ter o dinheiro que o Flamengo tem, né? De ter se organizado pra ter esse dinheiro. Poder comprar praticamente quem quer. Qual é o lado ruim? O vendedor sempre sabe que o Flamengo tem, logo ele vai pedir um pouco mais, né? Então acho que isso faz parte das características de mercado. Eu imagino que seja o Scarpa, né? Não tenho informação que é. Só tô ligando os pontos pelas negociações que foram tornadas públicas e o Scarpa fez uma outra opção ao invés de ir pro Flamengo. E falamos disso. André Kfouri, você citou todos aqueles jogadores, jogadores muito importantes no elenco do Flamengo, que tem o De La Cruz como o único reforço até aqui. Entramos em mais uma temporada, mesmo assim, com o Flamengo, com o elenco mais forte do Brasil? Eu acho que sim. Como era no ano passado. O elenco é o mais forte do Brasil, é o mais talentoso, é o que tem a maior quantidade de jogadores acima da média, barra decisivos. Jogadores que ganham jogos, que tem esse poder, que tem esse perfil. Ah, mas o Flamengo disputou vários troféus e não ganhou nada no ano passado. Sim, não há garantias no futebol, a temporada foi muito mal planejada, ela começou muito mal com um treinador recém-contratado que começou a trabalhar em cima da hora de viajar pro Mundial de Clubes e a partir daí foi ladeira abaixo, tentando consertar até a chegada do Tite, já com o ano praticamente sentenciado em relação a troféus. E o Flamengo tendo que pensar no calendário de 24, buscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, começar a analisar com a nova comissão técnica o elenco no sentido de ver quem vai ficar, quem não vai, quem pode chegar. No final das contas, com essa única contratação, pelo menos até agora, o Flamengo continua com o principal elenco do futebol sul-americano. Com uma vantagem. A nota de partida, lembra da Daiane dos Santos e tal, as competições de ginástica, nota de partida, é a nota com a qual o ginasta começa a sua apresentação e a partir disso ele perde pontos. O Flamengo tem a principal nota de partida da temporada de 2024, de novo, como aconteceu nos anos anteriores. Bom, a gente coloca Bruno Henrique pelo Flamengo em 2023, 38 jogos, 21 como titular, 80 minutos por jogo, 7 gols e 2 assistências. Bruno Henrique falando sobre o ano de 2023, que não foi brilhante para o Flamengo, mas foi um super ano para o Bruno Henrique individualmente. Especialmente pela maneira que ele voltou da lesão gravíssima que ele teve, ele é um craque de bola para a nossa realidade aqui, então a gente fala que o Flamengo teve um mercado tímido, renovar com o Bruno Henrique é uma tremenda contratação, por dois motivos. Primeiro porque ele continua no Flamengo, segundo que ele deixou de ir para o Palmeiras, porque se o Flamengo não renova, ele estaria aqui em São Paulo para jogar no Palmeiras. E aí seriam dois problemas para o Flamengo, não tê-lo e tê-lo no seu maior concorrente pelas competições. Então, sim, o Flamengo não podia deixar passar, o Flamengo agiu correto, a diferença de ideia de prazo de contrato não deveria ser o empecilho para que esse cara deixasse o clube. Então, uma tremenda renovação. Tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é como ele vai ser aproveitado nessa temporada. Porque, assim, o Bruno Henrique é um tremendo jogador. Porém, desde que o Tite assumiu, o jogador que mais cresceu no Flamengo foi o Everton Cebolinha. Justamente na posição onde o Bruno gosta de jogar. Então, sim, se a temporada começar agora, é a hora que os titulares de fato forem a campo, com o Cebolinha mantendo o mesmo nível que ele terminou a temporada, vai ser complicado para o Bruno jogar ali, de largada. Porque o Tite confia muito no Everton Cebolinha e ele estava muito bem. E na direita, o Bruno não rendeu a mesma coisa. E tem agora o Delacruz também. Então, assim, mesmo ele tendo esse tamanho todo, é preciso esperar para ver se ele vai ser titular nesse Flamengo. Porque a concorrência é muito forte. E a outra coisa que me chama a atenção foi uma declaração, declarações do Felipe Luiz, quando se aposentou, e do Everton Ribeiro, quando deixou o clube. Porque o Flamengo perdeu dois capitães. O Flamengo, nas últimas temporadas, vem perdendo seus capitães, por diferentes motivos. O Diego Alves acabou o contrato e saiu. O Diego Ribas acabou o contrato e se aposentou. Eles eram capitães do Flamengo. Eram dois dos três capitães das Libertadores. O outro era o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, que não era capitão, mas era um tremendo líder. Então, esses caras todos, nas últimas duas, três temporadas, deixaram o Flamengo. E tanto o Felipe Luiz quanto o Everton Ribeiro, ao falarem das novas lideranças, citaram a maneira que o Gerson voltou da França, em termos de ascensão dentro do grupo, e citaram o Bruno Henrique. E o Bruno sempre me parecia um cara mais tímido, mais low profile, em termos de se impor em vestiário, mas citado por esses dois líderes como um possível capitão de fato para esse Flamengo, uma liderança. Inclusive, na nossa imagem, na outra tela, é um Bruno Henrique capitão. A grua está passeando e vai abrir. É um Bruno Henrique capitão. Então, assim, estou curioso para ver como o Tite vai... Aí, a faixa no braço esquerdo. E o Tite gosta de rodar a capitania para estimular diferentes lideranças. E o Flamengo hoje é um grupo com poucos líderes, em termos de idade, tão estabelecidos porque houve uma renovação. Acho que há um campo para o Bruno se firmar como um dos principais capitães do Flamengo para a temporada. Pois é, que coisa, né? Porque a gente não imagina que seja um perfil do Bruno Henrique ser um líder de elenco, mas ele pode estar se tornando, sim, esse jogador. Galera, agora separei um corte do canal Fala João Guilherme e olha só o que ele falou sobre este assunto aí da entrevista. Se liga. Bom, hoje, ou melhor, ontem, na entrevista coletiva de apresentação do De La Cruz e também do Bruno Henrique, falando da renovação do contrato, após o Bruno Spindel e o Marcos Braz concederam a entrevista que acabou se tornando o grande destaque do dia. E entre as respostas que eles deram, consta uma, que eles falaram o seguinte, negociações no momento no Flamengo, que nós estamos tratando oficialmente, Léo Ortiz, Matias Vinha e Luiz Henrique, eles descartaram o Evander. Não sabemos se é uma estratégia, se é uma tática para deixar de lado, mas os próprios falaram isso, né? O Luiz Henrique, o Bet, pediu 18 milhões de euros. Eu não acredito que o Flamengo irá pagar 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, principalmente depois de ter investido muito dinheiro no De La Cruz, que tem tudo para dar certo no Flamengo, e na minha opinião, e vai ter que pagar alto também pelo Matias Vinha e pelo Léo Ortiz. Então eu não acredito. Mas os próprios falaram isso. O Spindel e o Braz. Três negociações oficialmente que eles confirmam. Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. Mas é evidente que o Flamengo está no mercado consultando outras situações. Inclusive, outra declaração que chamou muita atenção é que muitos jogadores não querem vir jogar no Flamengo porque têm medo de disputar posição com a Rascaeta, com o De La Cruz, com o Gerson. Palavras do Bruno Spindel. Isso aí, para mim, para mim, essa foi diretaça para o Gustavo Scarpa. Eu falei isso ao ouvir. Eu não tenho informação sobre isso. É uma dedução. Por quê? O Flamengo sondou realmente o Scarpa. Demonstrou o interesse pelo Scarpa. Conversou com ele. E aí? Está afim de voltar para o Brasil? Ele, no princípio, não queria. Preferia ficar na Europa. Mas ele sentiu que não ia se criar na Europa. E falou, ah, vou voltar. Aí o Atlético Mineiro apareceu. Outro grande time. Imagina aí. Você pode ter um time com o Zaratio, com o Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho. É um grande time, o Atlético. Porém, o Scarpa, ele chega no Atlético e ele é titular. Incontestável. Não há dúvida que o Scarpa vai ser titular. No Flamengo, ele seria titular incontestável? Não. Ele teria que disputar posição. E no esquema de jogo do Tite, até com a possibilidade dele começar como reserva. Lógico. Tem muito jogador que hoje tem um status de titular, que tem que mostrar mais serviço, porque senão a concorrência será grande e pode perder a vaga no time do Tite. Então, acho que esse recado aí foi direto para o Scarpa e também para outros jogadores que podem ter ficado pelo meio do caminho. Mas eles falaram que estão encontrando dificuldades, além das pedidas serem muito altas, porque o Flamengo hoje é sabidamente um time que tem uma situação financeira excelente, também por causa dessa situação. E eu não duvido nada. Agora, um cara que pensa assim, ele não se garante. Não se garante. Pode vir, pode brigar, pode ganhar posição, mas prefere ir para um lugar onde vai ser titular absoluto. Perfeito, é um direito que todo mundo tem. Fazer as suas escolhas. Mas eu achei curiosa essa declaração também do Braz e do Spindle. Inclusive, eles falaram, inclusive hoje, hoje um saiu fora. Será que é o Evander? Porque o Evander não foi citado como uma negociação oficial que o Flamengo está tentando. E no noticiário recente, o Evander tem aparecido bastante. Será que o Evander também pensou assim, vou para lá, vou ficar no banco, não vou jogar, melhor ficar por aqui no Portland. Será que foi isso? O certo é que o Flamengo está tentando contratar jogadores e irá contratar esses jogadores. A janela abriu agora, lá na Europa, dia 11 de janeiro. As negociações continuam envolvendo o Vinha e o Léo Ortiz. E o Flamengo vai trabalhar para ter esses dois jogadores. São prioridades. Pedidos do Tite, Léo Ortiz e Vinha. Que são dois ótimos jogadores. O Flamengo trabalhará muito para ter esse jogador. E também está buscando aquele cara ali para o lado direito, que é o Luiz Henrique. Isso aí me chama bastante atenção, porque o Flamengo já tem o Luiz Araújo ali. E ele pegou a número 7. Não foi para o De La Cruz, foi para o Luiz Araújo. Por que o Flamengo está buscando um jogador ali para aquele lado? Tem esse menino, Verton, que está indo bem na copinha e já joga ali há muito tempo. Está amadurecendo, está sendo emprestado ao Santa Clara. É por que não dar uma chance para o Verton? O próprio Matheus Gonçalves é um cara que pode fazer aquele lado lá do campo. Mas o Flamengo está procurando alguém para ali. E hoje foi confirmado que o Luiz Henrique realmente interessa e que o Flamengo está tentando. A contratação dele. É um ótimo jogador, né? É um ótimo jogador. Um jogador realmente de muita qualidade. Então, galera, a situação é essa. Não tem o que inventar, não tem chute, não tem nada. Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. E está procurando um meia. Também. É isso que o Flamengo está buscando no mercado da bola. Tá aí, galera. As opiniões, né? Trouxe aqui para você o corte do canal Fala João Guilherme. E também um corte da ESPN Brasil falando sobre o caso. E você? O que você acha dessa história? Você acha que essa indireta foi realmente para o Gustavo Scarpa? Eu estava transmitindo ontem ao vivo, né? A coletiva de imprensa começou com o Bruno Henrique, de la Cruz. E depois Marcos Braz e Bruno Spindel. E eu, na hora, cara, veio na minha cabeça. Cara, essa indireta é para o Gustavo Scarpa. Na hora eu falei, né? E eu acho que é. Continuo achando que sim, que foi. Porque até pelo que o Marcos Braz falou depois, né? Até pouco tempo atrás, um correu. Marcos Braz falou isso. E até pouco tempo atrás, o Flamengo estava, sim, em negociação com o Gustavo Scarpa. E o Atlético Mineiro entrou na negociação. Foi noticiado em alguns portais que o Gustavo Scarpa tinha medo de vir para o Flamengo e ser reserva, né? Ele queria vir para o Brasil, mas ele queria jogar. Onde que ele seria titular? No Galo ou no Flamengo? No Galo. No Atlético Mineiro ele será o titular já no Flamengo. Ele não tem essa garantia, porque a concorrência é muito grande, né, cara? Ali tem Delacruz, Arrascaeta, Gerson, temos Luiz Araújo. Só para citar aqui, né? Quem pode incomodar aí o Gustavo Scarpa se ele viesse para o Flamengo. Tem... Então, assim, seria uma concorrência muito grande, né? Tem o próprio Gabigol, que joga ali também pela ponta direita às vezes, né? Então é isso, galera. Trouxe aqui para você este vídeo. Quero saber a sua opinião. O que você achou sobre isso? Muito obrigado a todos. Um excelente fim de semana. Saudações, rubro-negras. Fui! Fui! Tchau, tchau.